Olha, vamos voltar a falar da chuva. Os moradores do bairro Corbi de Baixo, lá em Vila Velha, contabilizam os prejuízos. Nós recebemos vídeos dos moradores relatando o alagamento de ontem à noite e ressalto mais uma vez. Antes não alagava, mas depois da obra passou a alagar. Vamos ao vivo com a repórter Natália Munhão mostrando a situação num bairro que eu conheço bem, região que eu conheço muito bem, que é o bairro onde eu nasci, fui criado, Corbi de Baixo. Natália, bom dia! Bom dia para você, Dudu. Estamos falando direto da sua casa aqui em Corbi de Baixo e Vila Velha para mostrar a situação dos moradores. Aqui a gente está no Beco do Ricardo, é assim que eles chamam justamente por conta da última casa desse beco, que é a do Ricardo, um deficiente visual. Ele já recebeu a gente aqui, vamos entrar com a permissão dele, para mostrar para vocês o que está sendo feito agora pela manhã. Com a chuva forte da noite de ontem, essa região toda alagou, os moradores ficaram debaixo d'água, as casas viraram verdadeiros reservatórios de água, piscinas mesmo. E aqui na casa do Ricardo, a gente mostra, dá licença, viu Ricardo, a gente está ao vivo? Aqui, a marca mostra até onde a água foi, ele conseguiu colocar algumas coisas para cima. Conta para a gente como é que foi, Ricardo. Na hora que você percebeu que estava enchendo, você estava sozinho, colocou as coisas para cima? Estava sozinho em casa, meus vizinhos que vieram ajudar, eu sou deficiente visual, né? As vizinhas vieram ajudar, mas não deu muito tempo para salvar muita coisa. O que deu, a gente fez ali, colocamos tudo ali para cima, e foi o que deu para fazer. Justamente por conta da sua dificuldade de enxergar, você não conseguia sozinho botar tudo para cima, né? Não tinha condições de botar tudo para cima, e também foi muito rápido. E foi logo quando parou a chuva que começou a entrar água dentro da casa da gente. Então, enquanto estava chovendo, a água não estava entrando até então? Foi logo depois que a chuva passou, que a água... O morador aqui há muitos anos, isso costuma acontecer toda vez que chove, ou foi a primeira vez? A segunda vez que aconteceu. Logo depois que começou essa obra aí, a segunda vez que acontece isso daqui. Então, isso não ocorria antes da obra? Antes da obra, não tinha esse problema, não. Agora, depois dessa obra aí, a gente está com esse problema. Agora, de manhã, o que vocês estão fazendo? Sempre com a ajuda dos moradores, o que vocês estão fazendo aqui na sua casa? Tentando fazer a limpeza, tentando ver o que dá para salvar, e vamos ver o que está dando para salvar aí. Ele ainda nem contabilizou, Dudu, o que ele perdeu, o que sobrou. Aqui na casa, eles estão cheirando bastante a cloro, porque ele está desinfectando tudo aqui. A água da chuva que vem junto com a água de vala, ele tem medo de ser uma água contaminada, inclusive está fazendo muito bem. Aí os moradores estão ajudando aqui, passando cloro em tudo, jogando água de novo, esfregando, para poder ver. Aqui nesse quarto, você me dá licença aqui, viu, Ricardo? Vamos entrar nesse quarto aqui. Cama, não teve como eu levantar. Nossa, vamos entrar aqui. Ô, Bruno, entra aqui, por favor, no quarto dele. Olha, ele falou que aqui ele perdeu 100%. A cama, a gente vê que está completamente molhada, o boxe da cama que segura o colchão, e tudo que estava no chão, como foi tudo muito rápido, ele não conseguiu subir com as coisas. Acho que até as roupas estão molhadas. Não deu para salvar muita coisa, foi muito rápido. Não teve condições a gente salva. O que deu para a gente salvar foi muito pouco. Entendi. Olha, daqui do Ricardo, obrigada, viu, Ricardo, por ter aberto a sua casa. A gente vai cobrar uma solução aí para que isso não aconteça mais. E vamos mostrar a realidade aqui de Covid baixo. Vamos mostrar como a gente está vindo devagarzinho aqui, porque está tudo bem molhado, né? Corre o risco da gente acabar escorregando aqui. Aqui do beco do Ricardo, que é o nome por conta do próprio Ricardo, né? O pessoal tem um carinho muito grande por ele. A gente segue aqui agora no beco, ó, para vir para a casa da Mara. Caraca, gente, que ia falar comigo aqui agora. Mara, bom dia novamente, minha querida. Vamos entrar na sua casa para você explicar para a gente aqui, ao vivo, no Espírito Santo no ar, como que foi a situação ontem. Ó, pessoal, a gente está entrando aqui na casa da Mara. Você me dá licença, viu? Meu tênis está um pouco sujo. Entra aqui, Bruno. Olha só. A Mara... Ó, aqui a gente já vê, né, Mara? Essa terra, essa lama aqui, é por conta de quê? Da chuva de ontem, da enchente. Na hora que estava chovendo, foi igual na casa do Ricardo, na hora da chuva não alagou, mas aí depois que a chuva passou, começou a subir água? Ah, na hora que eu cheguei de serviço, aí já foi subindo, começou a chover, aí depois a água veio subindo uma vez. E qual que foi a sua reação na hora? Aí eu cheguei, coloquei o sofá em cima dos tijolinhos, depois eu fui para o quarto, no quarto já estava cheio d'água. Quando você foi para o quarto, então você já tinha chegado a perder alguma coisa, já foram molhadas as coisas do quarto? Não, porque eu coloquei tudo para cima rápido. Teve que ser muito rápido, porque a água entrou muito rápido na sua casa. Muito rápido. Vamos mostrar aqui até onde foi? Dá licença novamente, Mara. Ó, a gente está entrando aqui com a água. Estamos até entrando aqui no Espírito Santo no ar, estamos ao vivo aqui na casa da Mara também. Gente, Mara. Aí eu ganhei as coisas tudo para cima. Faz favor aqui, Bruno. Olha só. Aqui é o quarto da Mara. A gente vê que está tudo para cima. Isso aqui é uma estratégia, ó, que os moradores fazem muito, de colocar esses bloquinhos aqui com as coisas em cima, para tentar salvar a madeira das coisas. Ó, a cama dela também, ó. Está em cima de um bloco aqui para poder tentar salvar, para não pegar água nessa parte da madeira, porque isso acaba alagando, molhando, estraga, né? Então, eles tentam fazer o possível para as perdas. Aqui para o lado de fora, Bruno, a gente conversar melhor. Ó, o sofá também aqui, dá uma olhada vocês aí de casa, ó. O sofá também está com um bloco de concreto aqui. Vou passar por aqui. Mara, minha querida, vem aqui fora com a gente, por favor. Dudu e pessoal que está acompanhando o Espírito Santo no ar dessa segunda-feira. O que os moradores estavam conversando com a gente, a gente está passando por tudo aqui. Cadê o Ricardo? O Ricardo não, gente. O Renato. Cadê o Renato? Já foi para lá? Daqui a pouco a gente vai falar com o Renato. Olha só. Os moradores estavam nos dizendo que isso foi depois de uma obra aqui na região, não é isso? Porque antes isso não acontecia. Da casa ficar alagada desse jeito, não acontecia. A gente ia dar água, não tanto aconteceu ontem. Eu acho que até a rua aqui também ficou bastante afetada, não foi isso? Aparecia uma piscina, pelo que a gente viu nas imagens, né? É, aparecia uma piscina. Eu vou falar com o Renato aqui, líder comunitário. Renato, bom dia novamente, meu querido. A situação ficou feia, não só dentro das casas, né? Até a rua ontem aqui também ficou bastante complicado para transitar, não é isso? Bom dia, sim. Muito complicado. Até a nossa Avenida Brasil, principal do bairro, chegou a afetar água. A empresa Telar, que é responsável pela canalização do DIC Marinho, sabia que tinha previsão de muita chuva temporal. Poderia dar o reparo e o auxílio. A comunidade teria abrido essas barreiras e secadeira, abrido antes, porque foi um transtorno. Desde as sete da noite eu estava na rua, estava auxiliando os moradores dentro das casas, ajudando. Muitas pessoas desesperadas mesmo, a água subiu muito rápido, complicado. Então a noite de ontem foi do pessoal desesperado, puxando com rodo o que tinha dentro de casa, tentando salvar alguma coisa dentro de casa. Era mais ou menos essa rotina que vocês viram ontem, a noite aqui em Cobo de Baixo? Sim, ficamos até quase meia-noite. 11h45, ainda a gente estava na rua ajudando os moradores. E muita gente perdeu coisa, né Renato? Muita gente. Principalmente o pessoal da beirada do rio aqui, foi o transtorno. A gente não estava tendo mais suporte para dar às pessoas, que era muita pessoa desesperada me ligando toda hora. E foi complicado. Só Deus ter misericórdia mesmo. A gente sabe que o fenômeno da natureza é só Deus para conter, mas a empresa Telar tem culpa nessa parcela, porque eles teriam que abrir essas ensecadeiras. Pleno domingo, eu acho que não estava em obra, poderia abrir e não dar esse transtorno todinho que causou aqui na comunidade de Cobo de Baixo e outras comunidades também, bairro vizinhança aí, igual Nova América, Vaz da Gama, as pessoas me ligando, tudo quanto é lado. Dudu, obrigada Renato. Dudu, daqui a pouco a gente entra ao vivo de novo aqui de Cobo de Baixo de uma outra parte em que os moradores também reclamaram. E a gente mostra mais de perto o transtorno que, segundo a comunidade, essa obra tem causado.